Olha que traída bonita rapaziada Olha que tacou rapaziada Olha que tacou Olha que tacou rapaziada Olha que tacou rapaziada Olha que tacou rapaziada Sapuzila Essa é a primeira traíra hein Tá aí gurizada Mais uma vez ó Vamos mandar pra vida Tá aí gurizada A isquinha que estamos usando Sapuzila Isquinha de sempre né Aquela isquinha boa aqui Aquela isca coringa Essa aqui recomendo rapaziada vocês comprarem E tá usando aí na pescaria de traíra Tamo no meio do inverno já E apesar que hoje eu tenho sol Ainda tá frio Começou a ventar um pouquinho também agora Vamos ver se sai mais Já deu algumas ações aqui também A gente tá hoje aqui no pesqueiro lobão Aqui na fazenda do Rio Grande Primeira vez que eu tô vindo aqui E já poucos minutos de pescaria Já bateu umas 3, 4 já rapaziada Até final de tarde vai bater mais E aí E aí Ai Escapuz Curizada Traída burra Curizada Nossa Que pena rapaziada Teve ela grande hein Oi rapaziada Traída boa gurizada Traída boa gurizada Aí ó Tá aí gurizada Olha o naco que saiu agora rapaziada Tamanho da bitela Brancona Traída bonita hein rapaziada Deram 50 hein Essa pozila aqui ó Saiu fácil Aí gurizada Vou mostrar mais uma vez pra vocês Quero que vocês escrevam aí no comentário Quantos centímetros que dá se atrair aqui Eu vou chutar que dá 49 Rapaziada Tô sendo bem otimista Vamos ver se vai dar Deixa eu ver aqui Tirar aqui Aí ó Olha gurizada 48 Ó Quase hein rapaziada Vamos ver se alguém acertou aí Quem chutou 48 aí no comentário Acertou hein Olha gurizada ó Mais uma vez Toco de traíra hein rapaziada ó Traíra bonita hein Olha aqui ó Olha o tamanho dela Vamos soltar ela Com a vida Fazer assim Tirar a boca dela ó Aqui ó Vai filha Vai Vai Isso aí gurizada Isso aí Ó Ó Tá aí gurizada ó Mais uma que saiu Olha onde que pegou aqui rapaziada Ficou bem por fora da boca Ficou bem por fora da boca aqui ó Ó Olha onde que pegou aqui ó Saiu facinho rapaziada ó Sapuzila Tá aí a bichinha ó Bonita hein Gurizada ó Gurizada ó Aí ó Ai errou Ai acertou Ai Curtou a linha Merda Aí gurizada ó Vevou a isca e tudo ó Arrebentou bem né Uh Ui errou galera Tá na beiradinha hein Deixa eu tirar ele aqui hein O que é isso? E saiu a bichinha, não resistiu rapaziada, não resistiu. Tá aí gurizada, ó, mais uma, menorzinha do dia hoje, sapozila hein. E aí, ó, bichinha atentada, vem que nessa vez você vai pegar. Me vei gurizada, você escapou daqui ó. Escapou a bichinha aí ó. Quinta trailinha do dia, vamos soltar ela aqui ó. Vai. O bicho tá bravo hein. Vai ser mais uma aí rapaziada ó. Ó, a bichinha. Aí. Isso aqui é a maior do dia hein. Isso aqui é a maior do dia. É né? É. Tá aí gurizada, olha o Naco no final de tarde hein. Olha que linda trailinha rapaziada. Que trailinha bonita rapaziada. Coisa linda. Aí gurizada, vamos ver quanto vai dar essa aqui. Eu acho que essa aqui superou a outra hein rapaziada. Vamos ver. Vamos ver. 49 gurizada ó. 49. Aí gurizada, acabei esquecendo de apertar aqui pra gravar a soltura, mas foi solta trailinha. Beleza, vamos atrás demais que dá pra ser mais alguma hein. E é isso aí gurizada. Finalizando o vídeo aqui ó, com esse pôr do sol ó. Que lindo. Já peço pra você que tá assistindo o vídeo aí e não é inscrito no canal, se inscreva no canal, deixa aquele like. Forte abraço gurizada. Falou.